Fala galera, aqui é o Maninho Gostoso! E aqui é a Maninha! E Júlios! Júlios! Comecei com futebol arte já, né? Maravilhosa essa introdução! Que nem a Mano! Sigamos aqui para mais esse jogo de Champions League com plateia, hein? Acontece aí que eu sou Atlético Manoel Bayern Minha mãe tá rindo E o jogo de volta tá aí começando Olha lá, olha lá o Atlético! O Atlético ganhou o primeiro jogo, eu perdi mas o Atlético ganhou, o importante é isso Ganhou de quanto? Ganhou de 1x0, foi um golaçado Olha o gol! Maldito, Nóia Desgraçado Esqueci como é que foi o gol do Atlético Foi do Saúl, aquele que vai tomar no meio do seu futebol Olha, outro lance maravilhoso, Gólato! Do Gabi Gabi! É a Gabi, a Maranda Fala o mesmo! Fala o mesmo! Comecei com tudo! Eu já falei que eu sou Atlético? Bom, você deve ter que falar Não! Eu sou Atlético de Madrid e a Manoel Bayern Mentiroso! Eu tô comemorando porque eu fiz o gol Na verdade foi porque ela prefere o Atlético Eu sou atleticano E eu ia falar Atlético Mineiro Não! Quem derce pro Atlético Mineiro é o que? Muito bem o bandeiro Atleticano Mas tem Atlético Paranaense Então eu não sei Brigada Nada Pênalti! Chupa! Faço falta e não tenho dó Olha o cartão sujo da bolsa do Juiz Parece o Piong Parece o Piong A carta brota do cara Parece que eu fiz capatinha com um pouquinho de farofa agora Agora o jogo vai ser na casa do Bayern, né? Não vai ser lá essas coisas de fácil pro Atlético, né? Mas eu torço pro Atlético até o fim Hoje o Leicester foi campeão Nossa! Bateu no traventão! Nas tetas falsas do traventão Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Vai Gabi! Mostra que você é mulher Mulherzinha É só bater pro gol! Pênalti! É perigosíssima! Toma aí, Benatia! Essa é um... Olha assim... Benatia! Benatia! Gostou da minha piada? Dessegatou que deu uma bosta essa falta também, né? Moninha! Foi algum problema na hora de interceptar a ideia Intercepto! Boa garoto! Boa garoto! Olha o gol! Mulher! Mulher! Cruzou! Cruzou em cima do paredão ali! Paredão zangado! O grave tá batendo! O médio tá lotado! O cometa tá doendo! Vem pra cima o bairro de Munique! Olha aí! Olha aí! Isso é uma recuperação de um time maravilhoso! Comandado por Diego Simeone e Mana! Trabalho em conjunto! Maravilhoso esse trabalho! Bom caminho pra recuperar a bola! Falo mesmo! Sou fã do Simeone! Olha lá o Pyong Lee ali! Pyong Lee ali! Agora ele tá na lista do juiz! O técnico do Atlético tá solteiro? Tá mandando se casar com ele? Casar com o Níri Cimeone! Nossa! Puta que me pariu! O Pai já tá jogando muito mais bola! Mentiroso! Nossa que cobrança ridícula! Olha só o que que deu! Merda hein! O que ia dar outra coisa! Opa! Olha só aqui o Lençol! Só que não foi o Lençol! Foi o Dream da Vaca! Vai na cabeça! Noooo! Olha aqui como é que eu faço! Eu esquio no meio de campo! Pra quem vocês estão torcendo? Pra mim naquela hora! O Bayern! Pênalti ali no meio de campo! Pênalti ali no meio de campo! Carrinho limpo! Eu só dou carrinho limpo! Diferente de uns e outros aí! Mano me mostrou o dedo do meio! Tô um pouco limpo o dedo! Bastidores aqui são perversos! Valeu! MAKING OFF! MAKING OFF! MAKING OFF! Vocês não queriam ver o MAKING OFF aqui né? Rola muita putaria! O mano grava pelado! Miiiitiii! Mentira! Ele tá com a pinha de a minha dos Minions! Tá com a minha pinha de fora! Não me lave! Não me lave! Tá sem marcação e ele vai avançando! Tá sem marcação e eu vou avançando! Aqui ó! Olha como eu avanço! Nossa, eu avanço que eu vou dar um carinho pra você! Nossa maldição da... Da Glória Maria A Glória Maria tem 600 anos Pra ser mais exata Que Maria? A Glória Maria Apresentadora do A maldição da Glória Maria É você viver tantos anos quanto ela Quantos anos a filha da puta tem? 600 Quantos anos? Nasceu junto com Pedro Álvares Cabral Ela descobriu o Brasil Rumores que ela descobriu o Brasil Junto com o Pedro Gol Vai Pedro Maldito Tomou o gol do Pedro Álvares Costa Pedro Álvares Costa Maldição Maldição do Breck Maldição do Breck Maldição do Cigarro Olha o gol Pênalti Falta perigosa Falta perigosa Falta na defesa O Anderson Que isso? Que isso? Falta dura e tá expulso E ali que tudo a falta é muito Cú Roludo Cú Roludo Para fora Vem que eu uma bosta e cobrou a falta Mentira que teve o último jogo e eu fiz um gol de falta Quem lembra aí deixa nos comentários A mana fez gol de falta O pão com medo com o dedo. Olha o que eu faço. Aquele que vai filmar. Só sabe o que está tendo em jogos de slithery. Em vídeo de slithery. Hibernar. Caramba. Sai. 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 O que é isso? Está infartando? Ela não odeia quando eu faço isso. Não. Prostituto. Malditos. Eu não sei nem o que falar desse primeiro tempo. Estou com a mais. É aproveitar isso no segundo tempo. Essa é a minha entrevista de meio de tempo. Meio de tempo. Os jornalistas me pararam aqui e eu falei. Falo mesmo. Opa! Olha só! Vai dar aquilo lá que você está pensando. Uma defesa do Neuer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque que eu não faço um gol desse. O Neuer se agiganta. Tem 3 metros desse maldito. Ele tem 6 metros de rola. Ele tem 6 metros de altura. Não, não. Isso é mão. Olha o que que eu faço aqui. Merda. Deixa a bola passar mesmo. Estou torcendo com o Bayern. Sério? Não, mentira. Agora, mano, toma uma decisão melhor. Robin. Robin, quem está jogando esse cabeça de limpoca aí? Essa cabeça de rola, hein? Nossa senhora. Olha o peladeiro. Cachaceiro. Que filha do boteiro. Infernoção sensacional. É um bom início. O time está tentando de tudo. Caguei no pau, ué. Passarola. Redimboca da pura fuso. Olha o que eu faço. Isso aí que eu faço. Era toda jogada. Estava pensadinha. Desenhada para ser passada na mão do Noia. Malditos. Não tem problema. Vocês tem problema? Vocês não acertam um passe, cara. E aquele que vai tomar no cu. Nossa, se me desse aquele. Eu ia chutar de primeira. Não ia nem pensar aqui. Quem é esse chileno correndo aí? A defesa está oferecendo muito espaço. Que outro chileno que tem no Bayer, né, mana? Nossa senhora. Coelhinho, coelhinho. Ainda tem que ser boa. Mandou para a área. Se eu fosse como o Fru. Me dá boa. Se eu fosse como o Cu. Com saúde a gente chega lá. Com saúde. Esse é só o ruim. E помahou. Eu gostei muito do Raul letra. Comipper Bebe been her. W Hulk Sheldon. Eu queria oниз. Não que se трав여�, mas dá em meta. Que tipo banho. E esse jogador vai colocar na linha? Caramba, o juiz tá me roubando, filho da mãe. Você tá com dois, Amaz. Amaz. Amaz, Amaz, Amaz. Opa, eu vou fazer isso aqui. Amaz, aquele que solta um gás. Acabei de mirar esse goleiro. Tá bebendo esse foguete. Tá bebendo, né? Bebeu o vodka, foi nele. Oh! Se eu perder esse jogo com dois a mais, eu me aposento. Eu só venho aqui fazer figuração. Não, não! Qual o rolê do que eu vou fazer? Quando grito, os caras se desconcentram lá. Ele resolve? Ele resolve. O que foi essa defesa de rebimboca aí? Papai. Foi de manchete, hein? A defesa tá dando muito espaço. Tem que jogar mais de barra. Tem que ver manchete. Não, não. Gol do Robin Arinho, Rodinho. Não, não, não. Não, não, não. A Angélia Robin Arinho. Os caras só fazem gol de fora da área. Eu já tô começando a tirar a roupa aqui. E nervoso. É brincadeira o negócio desse. O juiz, ele deixou de marcar dois pênaltis lá. Não, o primeiro que as três foi falta. Só caiu dentro da área. O carrinho foi fora. Felipe Luiz Assis. Machado de Assis. Opa, foi falta ali, Luiz. Eu sou meio que incompetente, né? Aquele que cheira com cair na pelula disso. Não, não, não. O que é isso? Você vai ver o pinto do ataque do garoto. Pênalti. Olha lá. O que se eu fosse um jogador, eu chutava a mão torcida. Isso, querida. A marcação chegou. Felipe. Não, não. Esse Neuer é brincadeira. Eu vou contar na camisa do Neuer, galera. Eu preciso. Não dá pra vazar esse goleiro. Aqui, nesse momento, me tu. Bora gol. Sim. Godinho. Aquele que... É Godinho. Ele teve espaço pra finalizar e levou o perigo. Faltou atenção da defesa. Não é possível. Maestro Billy, soma caixão. Não, esse Neuer, não, não. Não, esse Neuer, não, não. Esse Neuer, não. Esse Neuer, não. Vou fazer o gol. Aquele que vai tomar no... Nossa, olha aí, ó. O que que tá rolando aí? Pinto alemão. Nossa, é brincadeira. Os caras se fecharem em copas ali. Aquele que... Nossa, é brincadeira. Nossa, bateu no travecão. Olha essa piada. Nossa, é brincadeira. Aquela que perda na geladeira. Mano, tá todo engraçado. Oi. 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 Tô assim pra fazer gol também, né? Sem goleira. Tô mandando beijos aqui. Não sei quem fez o gol, mas é mesmo, tá? Fernando Torres, né? Meu marido aí, ó. Mas não era o técnico até agora? Eu caso com todo mundo que faz o gol. Não, não. Não. Gol. Que golaço, o Mario Gotinho. Banda beijo, vai. Banda mais. Só traça com os atleticanos. Tá foco, exatamente o jogo. Teremos emoção a ter final. Pô, caramba. Quantos minutos? Tô nervosa. 84. Eu vou perder pelo mesmo resultado? É brincadeira um negócio desse. Não, porque eu vou fazer mais. Nem parece que eu tô com dois a mais. Tem todo jeito de ser uma distensão. É que eu tô jogando com 15. Douglas Crosta. Explode. Douglas Crosta. Douglas Crosta. T.S. Vai, goleiro. Não brinca não, caramba. Oxi. Cai, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. Vai, a chance é sensacional. Vai, vai, vai. É o resultado. Tem que tapichar. Que que é isso, Chico? Vamos ter três minutos de acréscimo. Que que é isso, Chico? Lewandowski. Eu fico até muda com os lances desses. Que perigo. Vamos lá, Chico. Você ainda tem? Dois minutinhos aí, mana. Dois minutinhos. Ah! Ah! Que belo chute! Ah! Tô suando o controle aqui, tanto que o controle até desligou, caramba. Tô parecendo um... Você tá no meu lado. Puta que me pariu. Você é Deus. Você é Deus. Você é louco. Eu tô ensinando. Eu não acredito. Eu não acredito. Assim o bairro classifica? Olha, eu vou falar de novo. O Atlético é meio inferior ao bairro no big game, tá? Por isso que é o quê? Ô, mano, já pode pular, que a gente precisa ver em todos os anos. Desse é assim, você já perdeu. Caramba, bola, gente. Olha lá o pião guelinha ali, ó. Amarelinho pra ele, merecido. Pião guelinha ali. Pião guelinha ali, ó. O Botinho vai fazer o dele. Ah, é o Mano. Lá vou ser ligado na Globo. Muito graças a esse golaço do Rob. E esse golaço do Mario Gutt. E esse golaço do Gutt. Olha, eu tô tão brava. Que eu vou pedir pra vocês deixarem o seu like. Se inscrever no canal. Valeu, valeu. A Mano continua maravilhosa. Não.